Sábado, inclusive, né? Crianças, idosos e profissionais da saúde estão mais do que convidados, estão convocados para participarem do dia D da vacinação contra a influência e a tríplice viral aqui em Três Lagoas. O mutirão será no sábado. Tati Simão. Sábado será dia de mutirão de vacinação em Três Lagoas. As 15 unidades de saúde, além da central de imunização na biblioteca da cidade, vão funcionar das 8 da manhã às 4 horas da tarde. A ação é para intensificar a campanha contra a gripe e influência e contra o sarampo. Segundo a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja, quase 30% dos idosos e 49% dos trabalhadores da saúde já foram vacinados nesta campanha. Quando a gente soma os três grupos, que são os idosos, os trabalhadores e as crianças menores de 5 anos, nós temos um total de 26 mil pessoas. A grande maioria do nosso público é realmente o idoso. Só idosos nós temos 14 mil idosos, né? Os trabalhadores em torno de 3 mil e as crianças de 6 meses a 4 anos, nós temos 8 mil crianças. Então, assim, se esse público vier no município nessa data, nós estamos aguardando um total de 26 mil. Então, a gente espera que realmente as crianças nos procurem, porque é o grupo novo que vai entrar. E também que a adesão, tanto dos idosos como dos trabalhadores, seja maior a partir do dia D. Nós estamos trabalhando com o comitante duas campanhas, né? Do sarampo e a campanha da gripe. Então, neste momento, tanto os trabalhadores quanto as crianças vão poder tomar as duas vacinas. Até porque a criança é o mesmo público, de 6 meses a menores de 5, tanto para a tríplice viral como para a influenza. Lembrando que a vacina da influenza é uma dose anual. A vacina da tríplice viral, independente por conta dessa campanha que nós estamos fazendo um cerco contra o sarampo, independente se a criança está com a vacina em dia, carteirinha completinha. A criança tem, sim, que comparecer para fazer a vacina de campanha, que é a vacina tríplice viral, contra o sarampo. Então, para as crianças, a campanha será indiscriminada. Apesar de, no sábado, durante o dia D, de vacinação ser dedicado para idosos, profissionais da saúde e crianças, a partir de segunda-feira, novos grupos poderão ser imunizados na campanha. Todos os demais grupos contemplados pela campanha nacional de vacinação contra a influência. Aí vão entrar os professores, vão entrar os doentes crônicos, aqueles que têm alguma patologia crônica, com receita médica ou laudo médico, gestantes, puérperas, pessoal da segurança e salvamento, forças armadas. Então, todos os demais públicos, caminhoneiros, vão entrar a partir de segunda nas unidades. A transmissão do sarampo ocorre da mesma forma que o vírus da influenza, que é através das vias aéreas, por meio da tosse, da fala ou do espirro de uma pessoa doente para outra. Os sintomas de quem contrai o sarampo podem aparecer em torno de três a cinco dias, como manchas vermelhas no rosto e espalhadas no corpo também. Além disso, febre persistente pode ser um sinal de alerta e pode indicar parte mais grave da doença. E é por conta dessa rápida e fácil transmissão do sarampo que as autoridades de saúde de Três Lagoas já estão em alerta. Na verdade, o Brasil está fazendo um cerco sanitário contra o sarampo. Há sim uma possibilidade grande de voltar, porque o vírus do sarampo é altamente infectante. Se ele chega enquanto indivíduo suscetível, ou seja, não vacinado, ele vai se desenvolver a doença. Então, a única barreira que nós temos contra isso é a vacinação. Nós temos medo, sim, de chegar a doença no município, visto que no estado de São Paulo já começou o surto, nós estamos esperando a qualquer momento. Então, a vacinação é a nossa maior chance, a nossa maior proteção. Tanto que para os profissionais de saúde, eles têm que ter duas doses de tripos viral em carteirinha. E para as crianças, independente se já estão vacinadas, elas têm que receber essa dose. A central de imunização funcionará somente no sábado até às seis da tarde com o dia D da campanha. Entre segunda e sexta-feira, a central não abre, mas as vacinas estarão disponíveis em todas as unidades de saúde de Três Lagoas.